Música Nós vamos aprender um pouquinho sobre a sabedoria de Salomão. É importante que você esteja com o coração aberto e entenda o propósito e o projeto de Deus para a sua vida, para que você cresça cada dia mais na sabedoria que você tenha em sua vida, a ação e o mover do Espírito Santo. Provérbios capítulo de número 4, versículo 5 diz assim, Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Então o conselho de Salomão é que cada um de nós devemos procurar adquirir a sabedoria. Na verdade, João diz que quem precisa de sabedoria deve buscar em Deus essa sabedoria. Por isso ele diz claramente, Salomão diz, Procure obter, adquire a sabedoria e o entendimento. E não se esqueça das palavras, das minhas palavras, nem delas se afaste. Então é muito importante que a gente receba, tome posse da sabedoria, jamais se afaste dela, nem para a esquerda, nem para a direita. Fazendo isso, nós vamos ver bem de perto a manifestação da glória, do poder e do mover de Deus em toda a nossa vida. O versículo de número 6 diz o seguinte, Não abandone a sabedoria e ela te protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Então não se esqueça, se você deseja ter a bênção da proteção, Se você quer que a sua vida dê certo, ame a sabedoria, busque a sabedoria, tome posse dela a cada momento e a cada instante, pois ela trará proteção à sua vida. E não se esqueça que quando você ama a sabedoria, ela vai cuidar de você. Então o que nós esperamos e desejamos de todo o nosso coração é que a presença, o mover, o agir do Espírito Santo, o Espírito da sabedoria seja real na tua vida de uma forma especial e de uma forma poderosa. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seu dia e que seja repleto de muita sabedoria.